Música Vai prender, o chão vai prender, quando a barbuca encarnada chegar Brasil, cancioneiro e festeiro, a proeiro a menina, vamos aqui Um espetáculo de luzes, cores, som, iluminação e um ritmo que contagia A quarta edição do Norte Bombaz este ano se transformou em festival Com direito a grandes alegorias que ganharam vida nas mãos dos nossos artistas E um belíssimo cenário amazônico que encantou o público no Copacabana Choperia, zona oeste da capital Nós temos muito orgulho em fazer parte dessa cultura amazonense Porque os bois são patrimônio cultural do Amazonas E nós temos orgulho de trazer de forma gratuita para a população de Manaus Ao entrar no Festival Norte Bombaz, já era possível sentir o aroma da floresta Experiência também amazônica, que passagem com bambu, essas coisas E a gente está com expectativa enorme aqui de trazer esse festival novamente ano que vem com mais experiência Ver alguém parado por aqui? Impossível! Obrigado pela transmissão! Parabéns! Tá top! Amo o garacinho do coração! E vamos lá, galera, participar desse evento maravilhoso! O evento contou com estrutura de camarotes, espaços instagramáveis e até uma pracinha com os ícones do SBT Os influenciadores digitais também marcaram presença Vim aqui prestigiar nosso evento, sou apaixonado da nossa cultura, da vida ribeirinha, da cultura indígena, do nosso Amazonas O público teve a oportunidade de vivenciar a experiência de assistir a um grande espetáculo Música Em 2023, o Festival Norte Bombaz apresentou o tema Origem, todos numa só vida E pelo quarto ano consecutivo, celebra a nossa cultura popular, valorizando cada um dos nossos artistas Nós torcemos com os artistas de Parintins, unimos com os artistas de Manaus, geramos trabalho de renda Para mais de 150 artistas, atingindo quase 800 pessoas Artistas de alegoria, de fantasia, de tribo, coreógrafo, músico, dançarino, cantor O ritmo do dois pra lá, dois pra cá, arrepia, contagia, faz vibrar o coração E aqui ó, no meio dessa galera, a gente sente de pertinho a emoção do Festival Norte Bombaz Esse grande evento produzido pelo Grupo Norte de Comunicação Eu estou muito feliz porque a gente vai estar brincando de boi, todo mundo junto, fazendo aquilo que a gente ama, né Mariana? O Grupo Norte todo envolvido para levar todas as informações para você que está nos assistindo Nasceu nesse intuito, nesse projeto de ação social e hoje é isso aí, como todo mundo está vendo, um grande espetáculo Boi Bombaz do Amazonas é patrimônio cultural do nosso Brasil E o que o Grupo Norte de Comunicação faz é isso, é levar a nossa cultura para o restante do Brasil O Festival Norte Bombaz é assim, sucesso pelo quarto ano consecutivo Uma mistura de alegria e solidariedade Além de trazer muita diversão, a festa gera emprego e renda e ajuda os nossos artistas O diretor de jornalismo do Grupo Norte de Comunicação, Ivan Nascimento Conta que o espetáculo tem o intuito de homenagear os guerreiros que dão vida ao festival Festival que é do Amazonas, do Brasil e do mundo Transmitido em plataforma multidigital Para o Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e o Distrito Federal Esse é o DNA do Grupo Norte de Comunicação Está no nosso sangue, essa cultura, o trabalho que é feito com os nossos artistas A valorização sobre o que é o Bobumbá, que é o patrimônio cultural do Brasil E nós como grupo, que estamos presentes em vários estados da região norte E também Distrito Federal, não poderia ficar de fora Primeiro ano, live nós de Bombaz, é agora esse festival incrível Toda a equipe técnica, os nossos locutores ficaram sendo aí preparados Nessas últimas semanas para levar até você, ouvinte da 95.1 A melhor sensação de estar aqui no festival O mundo todo está conhecendo um pouco desse trabalho De toda essa cultura bovina que nós temos aqui no Amazonas Nós estamos fazendo uma ampla cobertura Desde o período da organização, da festa, até a conclusão hoje, que é o grande dia Sempre pensando na inclusão, a transmissão também ocorreu pela linguagem em Libras Em frente às câmeras ou nos bastidores, não faltaram profissionalismo e dedicação É muito gratificante a gente poder realmente levar um trabalho com excelência para quem está em casa O Festival Norte de Bombaz também contou com a parceria de empresas que acreditam na nossa cultura popular A gente tem muito a agradecer pelos parceiros que confiaram no nosso projeto Confiaram há quatro anos que uma pequena live podia se transformar no maior festival do Norte do país Eu me apaixonei pela cultura do voo e a gente agradece também pela parceria É sempre um prazer estar aqui com vocês A TV Norte sempre parceira, contribuindo para a cultura amazonense E a Manas Chips está no Festival de Paradis, é da Amazônia, é da Terra Para nós, Casa das Correias, é motivo de orgulho e é um privilégio fazer parte desse evento Que valoriza muito a cultura popular amazonense, brasileira Nessa festa linda que dá o início desse mês de festa do BOE E a gente fica muito feliz em estar participando junto com vocês Está há quatro anos investindo na cultura amazonense Não é de Parintins, porque Parintins é a referência Mas é, os 61 municípios do interior, é a capital E eu sei que nesse exato momento, daqui a alguns minutos Estarão entrando outros estados assistindo essa festa maravilhosa A nossa cervejaria é uma homenagem à nossa cidade, à nossa cultura E eu também faço muito gosto daqui É uma honra demais estar aqui hoje A Secretaria de Educação trabalha com todos os nossos estudantes Motivando, incentivando essa riqueza popular, essa cultura amazonense Alegria e emoção foram a nossa mistura de ritmos Eu estou adorando dançar, as mudanças do caprichoso aqui do nosso Boi Bombar Seja vermelho ou azul, a alegria é contagiante A coisa mais linda do meu Boi Bombar é ver esse povo pra lá e pra cá O Grupo Norte de Comunicação tem um compromisso com a valorização do nosso folclore E chama os telespectadores a se divertirem com o nosso ritmo Se preparem, porque em 2024 vem muito mais emoção por aqui É lindo ver o lugar do vestido se expandindo Apaixonando por essa cidade Sem o seu amor, a vida não é nada Não quer as pessoas E delícia! Esse é o nosso sentimento Vem de dentro e vai crescendo Acho feito e bota pra fora esse amor Tu és o poder da criação Natureza, mãe Natureza, mãe Foi de raça, o tempo passa O meu amor vai sempre, eu sempre brisei Bate forte o tambor Eu quero tique, 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 tá É nessa dança que meu boi balança E o pomão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o pomão de fora vem para brincar Norte Pumbas 2023 Oferecimento Nova Era Tá no Nova Era, tá em casa Isamel, planos de saúde Apoio Casa das Correias Cada dia mais perto de você Plural Plus Comunicação corporativa na palma da mão Bipóis e cervejaria Porto de Lenha A sua parada para um bom rolê Realização Grupo Norte de Comunicação Apoio Casa das Correias Apoio Casa das Correias Apoio Casa da Correcia